Ê, Luninha! Tchugadinha, é? É nóis! 15º dia do acontecimento do tomo del mundial e já estamos começando com a análise de queda 2022. Então, filho, seja muito bem-vindo ao canal. Se você não é inscrito, seja inscrito. Ative o sino, dá um like. E aqui embaixo você vai encontrar o endereço da HFW Informática para você conseguir fazer a manutenção do seu computador da melhor forma possível e imaginável. É o seguinte, separei algumas coisas aqui, eu vou ficar um pouco Murphy, né, do Robocop, certo? Porque eu não posso fazer torções na coluna, mas também não posso ficar parado. Mas eu tenho que seguir o tempo ao do corpo e a conclusão completa seria 3 meses, porém, a calcificação total, 1 ano. Antes disso, muito antes, voltaremos. Vamos dizer a Turi Lemos. E eu pretendo, já semana que vem, já estar indo nas atividades normais, porque, puta, velho, ficar nessa condição não dá. Não dá. Eu não gosto. Não dá, não dá, não dá. Não dá, não dá, não dá, não dá. Só sei. Vamos falar dos e-mails? Vamos? Então tá bom. Primeiro e-mail, Alexandre Alexandre. Fala, Durval, beleza? Minha mulher está andando há pouco tempo e já está andando forte demais. Está se emocionando, entre aspas. Ela está com uma linha de 400. O último rolê quase aconteceu uma fatalidade. Espero que agora ela consiga entender o que falamos sobre segurança na estrada. E o que vocês falam sobre segurança na estrada? Porque vocês são um casal. E você não falou o que vocês conversam entre quatro paredes. O que vocês falam? Se qualquer coisa, Alexandre, basta ela me enxergar nesse vídeo e eu acho que não preciso falar mais nada sobre segurança. Nas estradas, na vida, na rua. Até mesmo subir uma escada ou deslizar numa calçada. Nós vamos mostrar pra você um buraco que tem aqui que está trazendo transtorno para o pessoal da terceira idade. Que acabam tropeçando e caindo aqui. A velha taipada pode virar, cortar, achatar e você nunca mais andar. E você não quer isso. Então, por favor. Ela é que passa pela mureta e o caminhão. Se puder, dá um reforço aí pra galera. Cuidado nas estradas. Tamo junto. Cuidado nas estradas! Se bem que meus piores tomos foram no autódromo. Mas cuidado nas estradas. É porque na estrada eu ando com a cabeça. Eu não ponho o cu aqui em cima, né? Se puder, manda um salve pro grupo. SRT. Serra Race Team. Galera de Curitiba, atenciosamente, Alexandre. Forte abraço. Segue o vídeo. Segue o vídeo. Na hora certa. Voltei a entrar ao vivo no meu chat. Chupa! Você não participa do chat? MACHUÇÕES! MACHUÇÕES! Acabei de voltar do chat. Então esse vídeo também vai ter chat. Onde a gente escreve loucuras. E dá uma descontraída. E vamos com o vídeo agora. Percebe? Aqui a Nibol. Não, aqui eu tô com um pacete. A Nibol já ia fazer aqui algo bonito. Ó, já testou. Beijo. Malandra. Pera aí. Pera aí que eu acho que eu vi o motor ficando aqui. Ó. Nossa senhora. Ó. Se não ficou o motor, foi agora alguma caralhozinha, alguma coisa. Velho. Caraca. Suicide. Suicide. Pegou? Tá bom. Bom. É. Vamos pro próximo e-mail. Porque eu não tenho o que falar aqui. Não tenho o que falar. É aqui ó. Isso aqui ó. Gastou a chance, entendeu? Igual eu gastei a chance, gastou a chance. Já era. Gastou. Viva agora, até o último dia da sua vida, de sabendo que você gastou a chance. Que você agora tem que começar a usar o cérebro pra ficar tranquilinho. Tá? O cara do lado também, hein? Tem que ficar no jeito também. O cara do meio. Olha, vou te falar que você tá rodeado de coisa boa. Tá rodeado de pessoal bom. Vou pedir pra você deixar mais vezes a câmera ligada, pra que a gente possa ter mais conteúdo. Tá bom? Então é isso aí. Maravilha. Vamos pro próximo e-mail. E, Felinha, escuta o maridão aqui, o namorado. Eu não sei se vocês são namorados, o que vocês fizeram. Até o meu cérebro deu uma embolhada. Minhas costas até ficou boas. Vou até soltar o colete. Obrigado, pessoal. É sempre legal pra caraca fazer esses vídeos. Bom, é isso aí. Tá, vamos pro próximo. Narniano de Narnia, com certeza. Rio Grande do Sul. Fala, Duro. Mas tudo bem, Felho? Narniano aqui na escrita. Não, pera aí. Narniano na escrita aqui. Segue o vídeo da minha queda no autódromo de Tarumã. Aliás, esse autódromo tem sido igual capoava aqui pro pessoal, hein? A fazenda é muita vítima. Não fatal, claro que não. Mas assim, estão caindo, né? Acho que o mais recente que eu me lembro é de uma S1000 nova. Tem uma que capota, tem uma que passa reta. Eu não me lembro. Agora tem uma CBR. Mas tá bom. Nos treinos para a terceira etapa do SBM, seria a Superbike Malova, não sei. Superbike Master, Superbike M-Class, Superbike Mr. Jackson. Categoria Superbike Lite. Com minha R1 2008 de pista. Usando pneu dianteiro Sleek Pirelli, fim da vida, parabéns. 31 libras, maravilhoso. E pneu Supercorsa, 27 libras, fim da vida também. Parabéns, o Sleek Supercorsa, muito legal. Assim, pneus diferentes. Aí vamos falar aqui, a diferença é só o risco. Tá ótimo, então. É muito bom. Tudo meio, é... Tudo fim da vida. A moto também fim da vida, porque o meu R1 2008, ela precisa de uma revisão um pouco maior também. E... E... Estava treinando uma invenção menor, pois tinha um par de pneu. Sleek Pirelli novo, me esperando para o próximo dia, no classificatório e para a corrida. Ah, então você jogou fora na sexta-feira, por exemplo. Muito bom. Olha aí, se a tarde que minha moto apresentou um problema, olha aí. Olha lá. Na caixa de marcha. Nessa segunda bateria, tem que treinar mais dançado, frenando mais dentro, pois não teria quinta marcha para a corrida. Mas ao mesmo tempo, dando a mão com a moto mais em pé, devido aos pneus, andei 15 minutos direto. E na última volta, indo para os blocos e bem mais lento, levo esse Highside. Highside. Aqui escrito. Highside. Com efeito catapulta. Que me arremessou para a frente da moto. Então você tomou um tomo de mundial? É isso? Vamos ver se você tomou um tomo de mundial. Moto veio acoledir comigo e resultar nessa nossa queda. Manda um abraço para nós das pistas aqui do Sul e do Brasil inteiro. Brasil com Z, que ele é americano. Falei que ele era de Nárnia. Está vendo? Vocês não tomam a ter uma ideia? Para o Carlos Bassalas que segue sempre nos apoiando também. Segue no link. Então um abraço para o pessoal do Sul. Um abraço para o Brasil inteiro. Um abraço para o Carlos Bassalas que está nos apoiando também. Fica com o vídeo. Eu vou direto do YouTube aqui. Fica melhor a imagem. Então é meu recorde da pista. Problemas no trânsito, no câmbio e somente até a quarta marcha. High side e queda. Está no manso, baby? Você está entendendo o que eu vejo as costas que puxar? Então dê um confere. Deixa eu ver. São oito confere, mais um confere. Está ótimo. Bom, vocês podem aprender aqui com o Mariano. Que ele confere sempre antes de estar na pista. Basta um confere, dois no máximo. Oito conferes é muita coisa também. Então não precisa tanto confere assim. Vamos lá então. Aqui nós temos uma CBR. Aqui nós temos um outro radical. Onde ele vai na sua figura? Um pouco agressivo. E foda. Tá bom. Esse é... 7% conforto. Bom, vamos ao que interessa. Porque o que acontece, Anami? Eu olhei a sua curva e nas outras você andou um pouco melhor. Essa curva aí que você caiu, você tem que fazer ela mais V. Então você tem que vir e segurar um pouco mesmo o freio. Para você ter um pouco de tração ainda, um pouco de RPM. Para daí fazer esse Vzinho. Quando você voltar e você voltar e reacelerar, não ser tão ruim. E aí, como você está mais inclinado, também não te dá esse high side. Igual aconteceu comigo na segunda perna do S. Então tem que transformar essa curva mais em V. Você faz ela de duas formas. Uma ser bem mais dançada e consegue completar. Na outra, você vem um pouco mais dentro e contorna ela, mantendo o acelerador. E também foi bom, porque não deu nenhum surto. E na última, você vem um pouco mais. Aqui também a galera tem... Você afasta um pouco da zebra. Esse aqui está mais perto que você. Traçado melhor. Não sei se tem alguns bumpings aqui, porque dá para ver a pista meio trincada. Eu nunca andei aqui. Então é o que eu quero falar. Mas... Ei, ei, ei. Uma oi. Uma oi. Oxi. Olha um pouquinho. O teu computador te deixou na mão. HFW Informática. Narnê, voltou. Se liga. Então essa curva 1 aí, que teria que estar mais aqui. Aqui você põe um negócio que dá para escapar. Mas isso é um bumpzinho que dá. E ela dá aquela saídinha de dianteira a quase duzentos. Quase duzentinhos. Então tem a saídinha aqui, que é o Santo Pirelli, né? Nosso anjo. Vamos lá. Longe da zebra. Aí tem essa direita. Ó, aqui tá bom a zebra. E aí vem a curvinha, ó. Tá vendo que ela é uma curva 180, ó? Então ela é uma curva que você faz em V ela. Ela parece a curva 1 de capoava, mais ou menos, entendeu? Bom, principalmente tanto de mil. Tanto de mil, a curva em V, ela é muito importante. Se fosse uma 60, você contorna mais. Aí você faz ela mais contornada. Por isso que o passo de curva das 600, ele é mais rápido que o da mil. Então o da mil você tem que ganhar na frenagem e aceleração. Bota em pé, acelera. Aí tá a principal. Não, aí é a direitinha. E aí vem a curva, ó. Direitosa. Paradão já na aceleração. Ó. Mata muito a moto. Aí tenta trazer mais ela acelerando. Você entendeu a cagada? É o tombo de mundial. Tombo de mundial aqui. Tombo de mundial. Obrigado. Eu falei, pessoal. Ó, eu quero o tombo. Tão fazendo. Então, beleza. Tá tudo certo. Obrigado, pessoal. Não me deixei sozinho nessa aqui, não. Tá bom? Together is much better. Agora é o seguinte. Together for hard. Agora é o seguinte. Presta atenção. Aqui você para de acelerar. RTM cai. Aí você puxa a moto e ainda acelera. Aí é loucura. Aí é loucura. E pneu morto. Aí é loucura. Loucuragem máxima. Então, primeira coisa. Entra no embalinho, no embalo de sábado à noite. Vem, traz um pouco, certo? E reacelera luxinho. Pernalto amorto é luxinho. Levanta mais a moto e acelera. Não faz isso, entendeu? Senão é lona. É lona. Então, é isso aí, ó. Eu botei um pouco a mais do que elevia. Vamos lá. Esquerda, direita. É que é a curva. De tanto ver que está no manjo, já estou decorando ele. Sem andar lá. Olha aí, ó. Ó, repim lá embaixo, ó. Aí você traz mais e puxa. Mundial. Então eu botei Mundial. Mundial. Tá? Vamos para o próximo. Henrico Pereira. Salve, Durva. Estava voltando, eu dei um rolê. Pneus já quentes. Pneu dianteiro Diabo Rosso 2. Já necessário a troca. Estava com 27 libras. Pneu traseiro Mads Eller Sportec M5. Novo. 28 libras. Por que o dianteiro menor as libras do que o traseiro? Hein? Fala para mim, filho. Aí eu vou falar. Duas marcas distintas também. Não pode. Mas. Não. Mas, rapaz. O M5 e o Rosso 2 é praticamente a mesma coisa. Então, é uma cagada salutar. Não sei se salutar seria uma palavra. Mas é uma cagada ainda que eu vou permitir. Vou passar. Vou fazer vista grossa. Vou fazer vista grossa e coluna achatada. Para esse negócio que você fez. Tá? Achatando aí em 30% a vétima e perdendo um centímetro de altura tranquilamente. Fiz a cagada de gravar uma esticada com o celular. Pilotando com uma mão. Puta que pariu. Acabei passando sobre um pequeno aclive. O que seria um aclive? Um aclive é diferente de um declive? O que será que é um aclive? Temos que colocar. E? Acabou o e-mail? Ou você fez o e-mail numa pegada? Tipo uma máquina de escrever? Até onde vai a folha? Aclive. E foi esse o resultado. Twister 2020. Enquanto isso, eu vou pesquisar sobre o aclive. Fiquem com o vídeo do pneu morto na dianteira. Com a calibragem menor. Maior na traseira. Segurando o celular com uma mão. Inclinação do terreno. Considerado de baixo para cima. Ladeira. De clive. Então é. Então é a clive. É de baixo para cima. Então seria um desnível. Seria um bumping. Como eu falo. Agora eu não vou falar mais bumping. Eu vou falar aclive. Gostei do aclive. Tá? Vamos voltar agora aqui. Sai da pesquisa. Vocês fiquem com o vídeo. Vocês já ficaram com o vídeo, né? Então eu vou colocar aqui o vídeo. One minute, please. One fucking minute. Enrico Pereira e sua Furacão 2020. One hand. Yes drop. O que você gritou aqui, filho? Pera. Ele está escorregando com a moto. Calma. Calma um pouquinho. Vamos lá. Calma um pouquinho. Por que vocês fazem isso comigo? Eu não posso sair dessas coisas. Eu estou com a vértebra fodida, caralho. Ô, Enrico. Eu usei equipamentos de última geração aqui para identificar o que você fala. E você fala aralho. Né? Então, esse termo também usado é como se fosse um foda-se. Que é a mesma coisa. Quando você perde a mão mesmo e está entregue ao destino. Então vamos lá mais uma vez. Enrico fazendo aqui da filmagem One Handed. Yes. Aclífico. Trocou de pele forte, irmão. Queimadura até 225 graus aí, no mínimo, ricão. Bom, estivo melhoras para você, filho. Solta a moto a próxima vez, viu? Não fica com ela, não. Porque, meu, senão você vai trocando de pele. Você é louco, velho. Nossa. Então, tá. É... Tudo errado. É o que eu posso falar, né? Aqui, o que eu vou analisar aqui? Fala para mim, filho. E, se você mesmo já sabe e não sabe, você sabe. Eu sei que você sabe. Então, não segure a moto com uma mão só. Nem use o celular para gravar. E cuidado com os aclíves da vida. Os aclíves da vida são nervosos. Não só os aclíves. Tá bom? Próximo. Valendo, pessoal. Ó, Hélio Oliveira. Para quem não sabe quem é o Hélio. Era um personagem que a gente jogou muito no cara a cara. Sobrava para o final, direto. Era careca. Tinha cabelo só na lateral aqui. Não sei se é a mesma coisa, ó, Hélio. Todo Hélio conhecido tinha um pouco de carecose celular. Mas o que a gente vai falar mesmo é do Bob Jeff. Bob Jeff, tá aí. Coroa. Bob Jeff, coroa. Salve, Eduardo. Ó, aqui é o Hélio na torcida pela sua recuperação. Obrigado, filho. Eu estou me recuperando. Teve até um professor que falou que eu não podia ficar virando muito. Eu já estou vindo pra caraca. Então, a recuperação está meio estragada. Mas vai ficar luxo. Vai ficar luxo. Só acendo de novo pra ficar 100% zero. Mas eu vou deixar zero. Eu vou deixar zero. Enviando o vídeo da queda do nosso amigo Bob Jeff, famoso coroa na sua XJ, usando um rosto 3-30-33. E esse 30-33 é o quê? 33 na traseira e 30 na janteira? Que aí já está errado. Ou ao contrário. Se por ao contrário, está bom. Vai, vai. Quente. Na estrada do Manzagão, no estado do Amapá. Rolê em modo B, light. Já andamos há bastante tempo e com muita frequência nesse trecho. Acho que ele começou a copiar o traçado da MT-09, já pelo retrovisor e na hora que a MT passou, ele ficou na dúvida do traçado. Se copiava ou se fazia como o seu costume. Não se decidiu e passou direto. A observação coroa já está bem. Segue o vídeo. Eu vou ficar com o vídeo. Pô, esse vídeo parece de 96, velho. Mas é de 2021. Qual GoPro vocês estão usando a câmera? É só para a gente saber aqui. Esse aqui deve ser o modo B. Vamos ver. É o modo B, é um pouco forte de cor. Vamos ver se tem o modo A. Aqui, ó. Bob Jeff. Black Jeff, Bob. Ó, o Bob Jeff é bom pra caralho. Eu gostei do nome. Não se emocione se vocês verem que a coava um Bob Jeff escrito lá pelo tempo. Se entregar que todo nome do estresse sou eu, né? Não sei se vocês sabem. Eu já disse, mas já... Opa! Esse traçado é o frequente, hein? Esse traçado é o bom. Ó, passou o modo B. É. É mundial também, viu? Mais médio. É... Peraí que eu vou ter que fazer algumas leituras. Vou ter que fazer algumas leituras, que pode ser que eu li alguma coisa errada aqui. Peraí. Já andamos bastante tempo e com muita frequência nesse trecho. Começou a copiar o traçado da MT-09. E ele ficou na dúvida se copiava ou se fazia como se já era do seu costume. Então ele fez o que é de costume. É isso? E aí não se decidiu e passou direto. Agora... Veja bem. Veja você. É... Esse é o traçado da MT-09. Então que é um traçado com certeza... Eu jamais seguiria, né? Porque essa tomada de curva usando as duas pistas lá pela contramão... Mano, isso aqui é... Bob Jeff e... Suicide Bob, né? Então Suicide Bob e Bob Jeff. Aí fodeu. Isso aqui é loucura. E aqui tava tudo certo também. Agora... Na minha opinião, o Bob Jeff... Fez... O que ele tava acostumado a fazer. Ah, Bob, você também dá uma comidinha de faixa amarela, tartaruguitas... Você faz o... É, então. Deixa eu voltar mais um pouquinho. Peraí, Bob. Deixa eu ver aqui uma coisa. Deixa eu ver aqui um Jeff de Bob. Vamos ver. É. Você já vê que... Assim... Acaba se perdendo um pouco, né? É... Chega num ponto da inclinação... Onde tá beleza, confortável pra cabeça... E depois dali para. Cara... Provavelmente tá mais em pé na moto. Prolito Race. Não trabalha tanto o posicionamento. E aí fica mais rendida a situação. Que é o que limita aqui, ó. Aí tem que comer mais pista. Começa a pegar aquela coisa. Então assim... Precisa dar uma treinada um pouco mais no posicionamento. Bora. Sai mais da moto. Usar mais o joelho. Pendula a seu favor. Pra não ficar... Então até... Tipo... 40 graus parou, entendeu? Pra poder fazer umas inclinações um pouco melhor. É que ele tá um pouco mais de produto. Aí aqui, ó... Pegou Z. Pegou isso aqui. O outro aí é loucura massa. Mas aqui... Eu acredito que... Foi uma coisa meio que... O target... O target errado. Perdeu o timing. Tá acostumado a vir até um certo ponto. Precisou demais. Não tinha com o que fazer. E passou reto porque é uma curva assim com o tovelhinho. E aí já era. Então Bob Jeff. É que quando fala muito Bob, eu lembro do Bob Sepp. Lembra? Que era antigo lá do Pride. Vai lembrar do Bob Sepp agora. Mas Bob Jeff. É o seguinte. Faltou um Bob Track aí. Com um Bob Curso. Pra você ficar um pouco mais afiadão. E fazer um Bob Roller B. Que é na verdade o traçado B. Tenho certeza que é o Bob. Então faltou um pouco disso aí. Tá? Bom, filhos. É isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Aguardem o próximo. Tamo chegando total. Obrigado por assistirem. Obrigado por mandar os vídeos de vocês. Certo? Fiquem com Deus. Se cuidem. E um 2022 maravilhoso pra todo mundo. Vai!